Atenção, senhores! Vocês serão designados para a faxina. Maquinista do trem fantasma, vá o senhor e esse outro feioso aí para o alojamento. Sim, senhor! Alterador Dionísio e Bizonho, os senhores vão para o rancho. E eu quero que preparem uma comida bem gostosa, que essa semana está sendo ralada. E o Espíndola, vai lá para a lavanderia. Aquilo ali está um lixo. Sim, senhor! O que a gente vai fazer de diferente aqui? Você sabe fazer alguma coisa? Nem que eu soubesse, né? Aqui não tem nada para a gente fazer de diferente aqui, não, pô. Tem ideia aqui, mano. Não sei se vai dar muito certo, não. Quem faz pergunta na hora errada? É fruta, é fruta. Quem só se mete em laranjada? É fruta, é fruta. Não é difícil de descobrir quem fez isso daqui. É fruta, é fruta. Olha lá, velho. Sargento, permissão? Fala, velho. A comida está pronta, já pode trazer para o senhor? Eu quero ver o que os senhores prepararam de diferente para mim. A gente preparou um mix de multigrão acompanhado de proteína de ave grangeira cozinhada a vapor. Muito bom, guerreiro. Estou até curioso para ver isso aí. Chegou. Chegou, sargento. Oxê. Isso aqui é feijão, arroz e cuscuz. Justamente, um mix de multigrão. E a proteína de ave ao vapor, sargento, é o ovo. Oxê. E cadê o ovo? Eu botei o ovo aqui. Oxê, vocês comeram o ovo, hein? Eu botei o ovo. Eu não comi, não. Botei o ovo, meu irmão. Esqueceu de botar o ovo, hein? Juro, eu botei o ovo. Juro, sargento, eu botei o ovo. E cadê o ovo aqui, guerreiro? Sargento, eu não sou galinha, mas eu botei o ovo. Isso é cheio de piadinha, né? Por conta da sua piada, os três vão ficar sem almoço. Se o senhor quer comer o ovo do sargento, né? Espero que na janta eu corra tudo bem. Cheio de gracinha, né, alterador? Foi tu que comeu, não foi? Foi não, Tiago. O pior é que eu botei aqueles ovo lá, bicho. Eu me lembro. A gente precisa se vingar. E eu não comi nada, viu? E eu e Dionísio, a gente tem um plano pra isso. Dionísio, tira teu tênis aí. Boa! Ei, no final, a gente só tem que lembrar de tirar o tênis, viu? Lembre de tirar o tênis, viu, Tiago? Não esquece, não. Não esqueça, não. É quando eu tava dizendo, se o cara deixar esse reconto até montar em cima, por isso tem que ser pressão. Aí. Aí. Eu acho que a gente tem um ratinho aqui no quartel, viu? Vamos pro eliminação. Os três do rancho, os dois do alojamento. Tá faltando um, Cabão. É, Sargento. Não é um ratinho não, viu? É um porquinho. Vamos pegar ele. Aqui, aqui. Achei que a gente tava comendo. Muito bonito pra sua cara, né, porquinho? Que raiva! Que raiva! Por causa de você. A gente deixou de almoçar. A gente tá trabalhando aqui com fome. Até agora que tu foi roubar comida. Deu motivo aí pra gente não contar pro Sargento. Ou então dá uma mãozada em você. Pois vocês querem saber o motivo? Pois é. Eu posso ter roubado a comida assim. Mas você estava cozinhando e botou o tênis dentro da sopa do Sargento. E eu vou contar que eu vi tudo. Viu? E eu tava ali só observando vocês. Vocês tem que me proteger. Porque se vocês me caboetarem, quer reclaboetar vocês. Sou eu pro Sargento. Tá aí arrumando. Infelizmente. Eita, o carro tá ganhando. Tá aí agora. Vai levanta, sai daí. Vai levanta, sai daí. Vai levanta. Ô Bisonho! Avança aí. Cadê o Espíndula? Por aqui hoje ele não apareceu não, viu cabuloso? Tem certeza? Absoluta. Eu e o Minho daqui a gente não viu ele hoje não. Encontrar ele vai ver, viu? Agora tá bom. Além de boca pobre, agora a gente vai ser babado porquinho. Meu Deus, o Sargento vai pegar o Espíndula. Senhor, me livre e desce. Se tu me livrar nunca mais a gente aproveita esse quartel. Sargento! Fala velha. Sargento, eu tô passando mal. Eu não tô aguentando não, Sargento. Foi isso aí. Tô não estalhando. Lousão! Traz uma água aí que o Bisonho passou mal aqui. O que foi isso aí, Bisonho? Acho que foi um milagre, Sargento. Eu já tô bonzinho. O que foi, Sargento? O que foi, Sargento? Você tá aqui no pé faz a gente. Oxi, cadê teu cadastro? Nós somos a matéria guardada, viéis soldados, por ela amados. das cores de nossa